SOS Soluções Industriais. Atuamos na fabricação de vedações para indústrias de laticínios, frigoríficos, celulose, petroquímica, usinas de açúcar e etanol, ferroviário e muito mais. Departamento de Projeto. Qualidade e inspeção que ajudam a reduzir os custos em até 30%, mantendo a qualidade de nossos produtos e agilizando os prazos de entrega. SOS Soluções Industriais. Solicite uma visita técnica agora mesmo. Programa Vaguinho Animal. Oferecimento TECOL. Construindo o seu sonho. Rondon Coxos. Artefatos de cimentos. E Morena Móveis. Famosa por vender barato. E Morena Móveis. Vaguinho Animal. Oito segundos é o limite. Vai começar o melhor programa de rodeio na televisão brasileira. Começa com vocês. Vaguinho Animal. Vaguinho Animal. Aqui o sistema é bruto e o pau pega de quina. Vamos pra cima, galera. Está começando no ritmo de futebol. É a Copa do Mundo que começa amanhã. Copa do Mundo do Catar. E você vai catar o quê? Vou catar aqui o programa Vaguinho Animal porque é bom de vai dar conta. Glórias a Deus em primeiro lugar pelo nosso programa. Está no ar mais um sábado abençoado por Deus. E glórias a Deus pela sua companhia. Alô, seu zero ou Dona Maria. A partir de agora começa o programa Vaguinho. Você fala, prepare-se. Porque agora é emoção, é adrenalina, é música, é tudo que tem direito. Porque aqui, gente, a alegria salta a galera pra cima da tristeza. E vamos começar falando de quem? Vaguinho Animal. Da TECOL Engenharia. TECOL Construtora. Olha que marca abençoada por Deus. É a TECOL Construtora, TECOL Engenharia. Há mais de 25 anos. Trazendo para o seu coração o sonho da casa própria, do apartamento próprio. Aqui naquele da Arasatuba, o residencial Paquere 1 e Itavino 2. Quer ter a chave da sua casa? Com o sogro, com a sogra, pra ter sua esposa, os amigos, todo mundo. Bem, então, para o Paquere 1 e 2 da TECOL Engenharia, TECOL Construtora. As melhores condições de pagamento, subsídios do governo. E é claro, gente, a Vaguinha não tem a parcela de entrada. Não tem problema. Está lá o seu Aurélio, o seu Valdir. Em nome da TECOL Engenharia, TECOL Construtora. Vai financiar também a sua entrada, meu amigo. E é claro, em Birigui, residencial Ilha de Míconos. Torre de oito andares, com elevador, sacada gourmet. Eita, rasqueira, hein, rapaz? Aquela área pet para o seu cãozinho, para o seu gatinho. Área de lazer, garagem coberta. E o local, gente, é na entrada de Birigui, no Alto de Birigui. Porque a TECOL Engenharia, TECOL Construtora, e escolhe os melhores terrenos para valorizar o seu imóvel. Faça como eu, Vaguinha Animal. Sou clientaço da TECOL Engenharia, TECOL Construtora. Há mais de 25 anos, realizando o meu e o teu sonho. TECOL Engenharia, TECOL Construtora. TECOL Engenharia, TECOL Construtora. É isso aí, galera. Aqui é onde tudo acontece. A gente está no fundo dos breites. O Pion está aqui, ó, se preparando para entrar. O boi já está embretado. E a adrenalina, eu tenho certeza que vocês conseguem sentir aí de casa. Já, me fala uma coisa. A gente viu a emoção de vocês ali na arena. Como é que está o coração para entrar? É, o coração está preparado. Graças a Deus vem tudo dando certo aí. Entregar na mão de Deus e ver o melhor. Você está em que lugar? Eu estou em 15º na semifinal. E está esperando para eu chegar no primeiro hoje? Se Deus quiser. Estamos aqui no fundo dos breites, onde tudo acontece. E eu vou contar para você. Eu vi a emoção de vocês ali na arena. Como é que está o coração para a competição de hoje? Ah, está palpitando bastante, viu? Tem que dar uma suadeira. Muita emoção, né? Dernalina. Mas dá bom, se Deus quiser. A expectativa, então, é para o primeiro lugar hoje? Opa, se Deus quiser. Tudo na mão de Deus, né? A gente está aqui com o Túlio Matheus, que é a salva-vidas. Essa grande festa que está acontecendo aqui em Rio Preto, a responsabilidade que você tem aqui é muito grande, né? Com certeza. A gente está aqui para defender a integridade física dos peões e fazer com que eles possam ficar bem, como eles chegaram. Há quanto tempo você já trabalha com ele? Tem mais de 15 anos já. E qual é a sensação de poder salvar a vida de um peão? Caso ele precisar. A sensação é muito boa, sabe? É muito gostoso você saber que você livrou um amigo seu do perigo. Qual a expectativa da noite? Tomara que não aconteça nada para você ter que entrar, né? A expectativa é de que Deus ajude que corre tudo certo. Rola, cachorro. Aí, bonito. Sabe sentar? Senta, cachorrinho. Aí, bonito. E sem biscoitinho ele faz isso. Como é para você fazer parte de um rodeio tão grande quanto esse em Rio Preto? Olha, uma emoção muito grande. Eu já estou há 10 anos aqui, mas ficamos esses dois anos aí sem ter as edições. Parece que é a primeira vez que eu estou pisando nessa arena. Todo dia, a emoção mais forte que a outra. Surpreendente. Casa cheia todos os dias. E o super rodeio que sempre foi a tradição. Os melhores peões, os melhores touros, os melhores animais. Realmente surpreendente em Rio Preto. É uma emoção muito grande trabalhar aqui. Vai conversar na disputa final pra você. Começou o Manuela. Começou o Manuela. Levou o primeiro. Levou o legal. Leva o segundo. Cadê a deslocada. Cadê o Rio Preto e o Calde Muz. Leva o terceiro. Quem gosta é o outro. Quem gosta é o salto brito. Está limpa, reta. Vira o Rio Preto. Vai começar. Vai começar. Vora, 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 vire. Estamos no Rio Preto. Vamos ao Calde Muz. Vira o primeiro. Vira o legal. Leva o segundo. Cadê a deslocada. Cadê o vídeo de vocês? Incentiva, aplaude, acerta o dinheiro de nada. Leva o terceiro. Fista limpa. Reca a final. Salto brito Rio Preto. Vai conversar na disputa final. Skyline. Batiu. Começou. Ingressou. Vai no Rio Preto. Vai no Calde Muz. Não vai sim. Vira o segundo. O pessoal está gostando. O Rio Preto está gostando. Vai no terceiro. Fista limpa. Reca a final. A aplaude. Salto brito Rio Preto. Vira o terceiro. Vai na Jardim São Paulo. Agora é o Jardim São Paulo. Agora é o Jardim São Paulo. Rio Preto vai com você. Reca a final. O Jardim São Paulo é legal. Vai junto com o Rio Preto. Quem gosta é pra ele. Cadê a fim de você? Eu só tô grito. Leva no terceiro. Leva no terceiro do amor. Vira a fazer pista limpa. Reca a final. Salto brito Rio Preto. Vamos juntos. Batiu, 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 batiu. Já vem. O Jardim São Paulo é legal. Você tem bonita 12 anos. Leva o segundo do amor. Cadê a fim de bancada? Incentiva. Incentiva Rio Preto. Salto brito. Me empurra a ela. Pista limpa. Essa aqui é o Rio Preto. Tô aqui com a Lara, que foi campeã da categoria Mirim, no Rodeio Caltrim Bus 2022. Que emoção te ver fazendo esse trabalho tão lindo. Parabéns. Obrigada. Eu queria agradecer a Deus, né? Meus pais que estão lutando comigo faz tempo. É o segundo rodeio da minha égua. O segundo já a gente ganhou. Tô muito feliz. Eu queria agradecer meus patrocinadores também que me ajudaram a estar aqui. A gente percebe que você tá emocionada, né? Sim. Parabéns. Parabéns que você possa ganhar ainda mais prêmios por aqui e por toda a região, viu? Obrigada. Tô com a bicampeão do Rodeio Caltrim Bus de Prova de Tambora, Lorena. Que emoção, né? Parabéns. Obrigada. Como foi pra você competir hoje? Pra mim foi uma... Eu sou muito grata. Fiquei muito feliz de ser bicampeã de um rodeio tão grande assim. Comecei desde meus cinco anos e meio. A gente percebe que tem o apoio do pai aqui, né? Sim, muito. Da minha família principalmente. Parabéns, viu? Obrigada. 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 Primeiro lugar, parabéns por essa festa maravilhosa. Rodreio Caltrim Bus 2022. Percebi, nós vimos a emoção que você teve falando com o teu pai. Todo mundo chorou. Queria saber de você, como é que fazer parte e organizar uma festa tão maravilhosa como essa? É difícil, né? Dois anos sem fazer por causa dessa pandemia. E só elogios graças a Deus. Conseguimos agradar os nossos patrocinadores. O público tá feliz. Todo mundo, né? Então eu tento fazer algo pra que todo mundo saia daqui feliz. Desde o público, o barraqueiro, o cara que veio trabalhar, que ganhou o seu dinheiro. E o resultado foi maravilhoso, a festa foi bonita. Obrigado pelo apoio do SBT, como sempre. José, o canto é um dia de mais amigas. Se meu coração agiva se apertar no verde eu posso. Ana, que festa linda o Rodeio Caltrim Bus aqui em Rio Preto. Vai deixar a saudade com certeza. Não, com certeza. Eu já estava morrendo de saudade e vou ficar morrendo de saudade pro próximo ano já. E aí Simples, a best Better than all the rest Better than anyone Anyone I ever met Música Bom, galera que está aqui agora no Vaguinho Animal, aqui no SBT, a TV mais feliz da família brasileira. Falando em família, através de Birigui, Araçatuba e vendendo para toda a região uma rede de lojas que conquista seu coração. Morena Móveis, onde literalmente, gente, é super famosa por vender barato e hoje estamos recebendo aqui o Eder, nosso garoto propaganda Morena Móveis. E presta, abra seus ouvidos, porque o Eder tem um recado mais do que especial da rede Morena Móveis. Eder, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Vaguinho, é um prazer imenso estar aqui com você, é isso aí. Gente, ó, Morena Móveis está com uma seleção de preços baixos, olha, arrebentando o mês de novembro, é isso aí. Você, cliente que quer comprar na Morena Móveis, não perca tempo. A Morena está dividindo até em 12 vezes sem juros no cartão, isso mesmo, gente. A Eder não tem cartão, não tem problema. Você pode comprar no crediário próprio da Morena Móveis, é isso aí. Temos um cartão crediário próprio da Morena Móveis, sensacional. Você divide até em 36 vezes para você começar a pagar daqui 45 dias, total, loucura total. À vista, tem aquele descontaço, tem convênio no Cisema, no Cisep, não compra quem não quer, é isso aí. Exatamente. Sabe aquela entrega e montagem? Gratuita e com os profissionais mesmo, claro, da Morena Móveis. Ah, Eder, eu quero já saber algumas novidades, o que você tem aí? Manda o zap lá para nós, lá no 996166101, chama um dos nossos especialistas, com certeza, vai estar cuidando muito bem de você, ajudando você a escolher o melhor móvel para você. Quero visitar uma da Morena Móveis. Exato, e fala isso agora. Temos aqui em Araçatuba, na Amita Garibaldi, número 44, pertinho ali do Giga, facinho de encontrar. E nós estamos lá em Birigui, para receber muito bem de vocês, lá na Bento da Cruz, número 508. Vaguinho, já sabe, Morena Móveis, além de ser famosa por vender barato, é a loja número 1 em móveis. Lembrando, galera, esse final de ano, reta final, e agora a Copa do Mundo, onde o nosso Brasil vai ser mais uma vez super campeão da Copa do Mundo, corra lá para a rede Morena Móveis, Birigui, Araçatuba, e literalmente vá mobiliar o seu apartamento, a sua casa, o seu escritório, a sua fazenda, a sua área rural. É Morena Móveis, sabe por quê, minha gente? A Morena Móveis é super famosa pelo quê, Éder? Por vender barato! Morena Móveis! Programa Vaguinho Animal. Oferecimento. TECOL, construindo o seu sonho. Rondon Coxos, artefatos de cimentos. E Morena Móveis, famosa por vender barato. Pensou em coxos, pensou em Rondon Coxos, soluções em concreto pré-moldado. Os melhores coxos são fabricados pela Rondon Coxos. Acesse o site rondoncoxos.com.br. Ligue ou faça seu orçamento pelo WhatsApp. Rodovia Marechal Rondon, quilômetro 517, em Birigui. Rondon Coxos. Rondon Coxos. Rondon Coxos. Rondon Coxos. SOS Soluções Industriais Atuamos na fabricação de vedações para indústrias de laticínios, frigoríficos, celulose, petroquímica, usinas de açúcar e etanol, ferroviário e muito mais. Departamento de Projeto, qualidade e inspeção que ajudam a reduzir os custos em até 30%, mantendo a qualidade de nossos produtos e agilizando os prazos de entrega. SOS Soluções Industriais. Solicite uma visita técnica agora mesmo. A força. A coragem. A determinação. Ultimate Fighter Bulls. Ultimate Fighter Bulls. O novo lançamento Sumidown. Vem nos conhecer. A gente só consulta. Vem. Programa Vaguinho Animal. Oferecimento Tecol. Construindo o seu sonho. Rondon Coxos. Artefatos de cimentos. E Morena Móveis. Famosa por vender barato. E agora, galera, vamos pedalar. Pedala, galera de Araçatuba. Birigui em toda a nossa região. Porque Araçabike chegou em Araçatuba para conquistar o seu e o meu coração. Araçabike, bicicletas, peças e serviços. Bicicletas nacionais importadas. Bicicletas para a galera infantil, para os adultos, para a galera dos pedaleiros do Brasil. A partir de R$ 1.500, você não fica sem pedalar. Acessórios, assistência técnica. A gente tem bicicleta elétrica de última geração. Tem aquelas mais simples. Você tem que fazer uma visita para Araçabike. Está lá o grande empresário Marcão. Há 30 anos nesse mercado. Será que o homem tem de bicicleta, Marcão, ou não? E o Marquinho, grande filho, apaixonado. Meninos por Deus, honrado. Araçabike. Toda a região de Araçatuba compra bicicletas aqui. Araçabike. Por quê? É o melhor preço. É a melhor condição de pagamento. Divide no cartão. Você vai pedalar com a esposa, com os filhos. Aquele programa familiar, com os amigos. Todo mundo pedalando, galera. Você vai pedalar na soja, vai pedalar na terra. Então, tem uma bike esperando por você na Araçabike. O melhor preço, as melhores condições de pagamento é na Araçabike. Vamos pedalar? Pedalar é saúde. Araçabike, prepare. Permita que o sol mova seu mundo. Quem vai vir? Através de quem? Da Danluz Energia Solar. Está lá o grande empresário Luiz, está o Ademir. E todos os engenheiros elétricos, vendedores e vendedoras dessa mega empresa Danluz. Capitão Energia Solar, diminuindo até 95% da sua conta de energia. Verdade, Vaguinho? Mas é claro que é verdade. Procure pela Danluz. Empresas, escritórios, áreas residenciais, áreas rurais, usinas fotovoltaicas, aquelas grandes usinas de prefeituras, de áreas rurais, industriais. É a Danluz que tem instalado, gente. Todo mundo está diminuindo. Por quê? Num curto espaço de tempo, o investimento se paga e você vai ter energia limpa e uma conta baratíssima para o resto da sua vida. É a Danluz Energia Solar, anos e anos no mercado. E é claro, gente, que a Danluz tem um artista que é garoto de propaganda. Amigo meu, um dos maiores segundeiros do Brasil. Matias, da dupla Mato Grosso e Matias. Matias, fala pra nós por que a Danluz Energia Solar é a número 1 do Brasil. Alô, galera, aqui é o Matias do Mato Grosso e Matias. O melhor da energia solar você encontra na Danluz. Venha conferir. Permita que o sol mova seu mundo. Matias do Mato Grosso e Matias do Mato Grosso. Matias do Mato Grosso e Matias do Mato Grosso. Valdeci, me conta uma coisa. Qual a função de vocês? Como vocês analisam o peão e o boi? Para que as pessoas que estão assistindo saibam como funciona esse trabalho aqui. A gente avalia em cinco quesitos o touro. Pulo, coice, giro, intensidade e dificuldade. E a postura do peão que está em cima. Então, hoje, pelo jeito, vai estar bem difícil para analisar, né? Não, não é difícil, não. Para a gente se torna fácil, né? Qual a experiência que tem? A experiência que a gente já montou, né? Ele já montou, eu também já fui peão já. Então, se torna fácil, porque a gente conhece os pulos fáceis, difíceis do touro e posicionamento do peão, entendeu? O peão, Humberto, junta na final. O peão vai contra o Lachirapinho. A gente vai contra o Lachirapinho. Atenção, assistência elétrica. Mauro, me conta uma coisa. Como funciona o trabalho de vocês aqui hoje? O peão, assim que ele se acidenta, a gente entra com a equipe de quatro bombeiros, faz todo o atendimento, imobiliza, coloca na prancha e traz até a Unimed. Para você que tinha curiosidade em saber qual o trabalho da equipe de bombeiros em um rodeio, pronto, tá aí. Oito segundos é o limite. Leandro, o último dia de rodeio Cautimbus. Vai sentir saudade, me conta? Ah, demais, né? Ficamos aí dois anos na pandemia, sem festa, sem nada. Agora vem essa festa que arrasou. Foi ótimo, uma delícia ficar aqui. Fazer o quê? Tá acabando, mas com sucesso. Graças a Deus deu tudo certo, foi bom demais. Você é da onde? Sou de Puan, São Paulo. Deixou a família toda lá pra vir ganhar em primeiro lugar. Tá, em nome de Jesus, eu venho buscar em primeiro lugar, mas tem dez competidos ainda, nove ainda, né? Nós estamos dez na semifinal, quinze e volta dez depois. É isso aí, a gente tá torcendo e vai acompanhar quem será o grande campeão dessa noite. É isso aí, a gente tá torcendo e vai acompanhar quem será o grande campeão dessa noite. A emoção dos pióis antes de começar a montaria é muito grande, a gente consegue sentir isso de vocês. É isso, a adrenalina é grande. Ansiedade, né? Bastante. A gente quer vencer, né? Fazer bonito. Vamos começar a disputa final! A briga do decora das nove, um bester de disputa final! A briga do decora do cobiçardo, é o cobiçardo da Big Boa! A briga do decora do Gustavo Ribeiro, vai embora, vai embora, é de Pilar do Sul. O Tom é Delírio, vai tudo embora! A Dino! A briga do decora do gym, vai embora, vai embora. Isso aí é o caso, eu faço dos católicos. Eita grudado, mas não, na contra acompanho, mas não afasta não, não afasta não Vem embora Romário, vem embora Romário, ai 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 A um constrangido vem embora, a boiada do Paulo Emiltre, homicomislador jogando na contra, é um constrangido Cadê o de novo na década? Baila porteira vem embora, é um barcaute, é um barcaute, vai embora mendirão nossa senhora Aí jogando o braço, acompanhando, amor Cadê o grito de um preto, nossa senhora? Abrindo, decolando, vai embora, vai embora, dia, viu? Nossa senhora! Abrindo, decolando, vai embora, vai embora, é o mexicano Abrindo, decolando, vai embora, é o agressor de um long boito Abrindo, decolando, vai embora, vai embora, é o café do culto, o paglione, o passe de Abrindo, decolando, vai embora, não só vai embora, mas por cima Agora boram cada cantorted Um tempo ... I hang on every word you say Tears apart Baby, I would rather be dead In your hearts, in the start of every night and every day Cerrando com chave de ouro, o show de Maiara e Maraís É o último dia de festa do Rodeio Caltrimbus 2022 Aqui em Rio Preto Tchau O Boica Brava é o seguinte Rio Preto Meu nome que pede Aquele dia que eu pedi pra você ir embora Me agarrar do seu amigo e você não foi Eu fiquei sozinha Olha só pra você Eu acendei o que é difícil se envolver E fiz até o que mais eu pra impressionar você E você não veio Você só quer morrer E fica só na bebedeira pra se aparecer Eu fiquei até algumas horas e nada de você Você queria... Não olhe mesmo, não olhe mesmo, Não olhe mesmo mas Se me afmar de me ag nominal, i eu nãoでも Mas não é o homem mais Não olhe assim Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome Eu não queria se aparecer, Maraíba Você é um time bem grande O que tem um time, meu nome vai ser feio Eu acendei o verde frito sem poder E fiz até um dia pra impressionar você E você não veio Você só é consciente que transforma Dependendo a casa, parece eu Eu vim até algumas horas e nada de você Você queria até o seguinte Eu não queria se aparecer, aí Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome Eu não queria ser sucesso, então tá aí seu nome E agora você construtor, você construtora, você arquiteta, arquitetas, engenheiros e engenheiras E você, claro, meu amigo empresário E você, patroa Que vai dar aquele palpite Porque você, mulher, hoje faz a diferença no lar, na casa, no acabamento No escritório, da casa, da empresa, da área rural E especialista em acabamentos Essa super marca aqui, ó Construforte Materiais para construção Mais uma vez recebendo aqui hoje em nossos estúdios Essa fera, o nosso amigo grande empresário Sérgio Que vai falar para você, gente Presta atenção nas ofertas que só a Construforte tem para mim e para você, Sérgio Seja bem-vindo, meu irmão Oba, como é que você está? Bem, graças a Deus Então, eu vim aqui para passar para os nossos clientes Sim Que nós estamos com grandes promoções Continua aquela promoção das pontas de estoque a partir de R$14,90 Você aí que tem aquele banheirinho que você quer fazer numa metragem pequena a partir de R$14,90 Mas temos também lotes grandes De 20 metros, 30 metros Às vezes é uma oportunidade de pôr um produto desse com um preço bem mais acessível E lembrando que a gente também tem grandes promoções em lotes grandes também A quantidade que a pessoa precisar a gente vai ter para atender Tanto nos porcelanatos polidos, acetinados Lembrando que também entregamos até 150 quilômetros sem cobrar frete Temos também a parte hidráulica Você que está iniciando uma obra que precisa da parte hidráulica de encanamento Temos a marca Tigre Temos a Manco Temos também a parte de cobre Quem quer realizar, fazer a casa com aquecimento solar A gente tem a parte de cobre Temos também as telhas Eternite De 6 e de 8 milímetros A gente sabe que no mercado às vezes é meio difícil achar de 8 milímetros E a gente tem lá na loja a pronta entrega E sem contar também metais, louças As melhores marcas Temos Insepa, Deca, Roca Para quem quer fazer um acabamento fino na sua casa Os metais também da Deca, da Selite, da Insepa Então a gente conta com a presença de vocês Para fazer um melhor preço, melhor atendimento Entrega rápida, ágil Eu tenho certeza que você aí de casa vai ficar satisfeito Construforte, materiais para construção Rua do Fico 327 É no centro, é fácil de matar Lá o Sérgio, um grande empresário Tomás E a melhor equipe de vendedores e vendedoras da Construforte Materiais para construção e ritmo de Copa do Mundo Esperando por você Vocês entenderam? É os cachorros e cachorras querendo comer a ração prêmio Show Dog Uma ração super prêmio para o seu cãozinho Para a sua cadelinha É a Show Dog, minha gente É do grupo Bonanza Agrícola Bonanza Empreendimentos Do grande empresário Vander Cabarzan Um homem abençoado por Deus Está ao lado de toda a sua equipe Ao lado da diretoria Sempre, gente, fazendo a melhor ração prêmio para o seu cãozinho Está lá em casa, a Sansa O Thor não para de comer Show Dog Porque literalmente é um show de ração prêmio Gente, faz bem para a pelagem do animal Do seu cãozinho, da sua cachorrinha Musculatura Diminui a dor das fezes É, olha, melhora a vista Tem longa vida para o seu cãozinho Procure pela Show Dog Uma ração 100% prêmio Show Dog Bonanza Agrícola Bonanza Empreendimentos Essa ração é uma ração abençoada por Deus Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Empreendimentos 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 Tchau, 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 tchau Empreendimentos Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Empreendimentos Tchau, 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 tchau 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 SOS Soluções Industriais Atuamos na fabricação de vedações para indústrias de laticínios, frigoríficos, celulose, petroquímica, usinas de açúcar e etanol, ferroviário e muito mais Departamento de projeto, qualidade e inspeção que ajudam a reduzir os custos em até 30% Mantendo a qualidade de nossos produtos e agilizando os prazos de entrega SOS Soluções Industriais Solicite uma visita técnica agora mesmo A força A coragem A determinação Ultimate Fighter Boom Ultimate Fighter Boom O novo lançamento Sumidão Vem nos conhecer A gente se consulta Vem Programa Vaguinho Animal Oferecimento TECOL Construindo o seu sonho Rondon Coxos Artefatos de cimentos E Morena Móveis Famosa por vender barato Alô galera de Penápolis Avaia Andava Promissão Barbosa Brauna Alto Alegre Toda essa região Sempre curtiu e continua curtindo Vaguinho Animal Um abraço ao nosso excelentíssimo prefeito De Glicero Hildo Gaúcho Obrigado pelo carinho Deus abençoe a todos Deus abençoe você Primeira Dama Alô é ao vivo Alô é ao vivo galera Um super beijo a toda a família de Penápolis Prepare-se Música Música E aí E agora galera de Penabras de todo o nosso Brasil Em nome do grande empresário Odílio Em nome da presidenta Ela Denise Vamos falar agora da SOS Soluções Industriais A número 1 do Brasil E da América Latina SOS Soluções Industriais Preste atenção nessa mega super empresa A SOS gente Soluções Industriais Eles são fabricantes de vedações Tem uma equipe treinada com profissionais Que atuam neste setor, neste mercado Há mais de 30 anos Eles tem um departamento de projetos Qualidade e inspeção De nossos produtos Todos os produtos deles são inspecionados Eles atuam em vários segmentos Tais como os Laticínios Celulose Petroquímica Usinas de álcool e açúcar Transporte Da parte ferroviária E muito mais Por serem fabricantes Nossos prazos de entrega São rápidos E os nossos termos e condições De reduzir os custos Em até 30% Isso mesmo Empresário Mantendo a qualidade Dos nossos produtos E serviços Agregando valor A tua empresa A tua marca Atuamos em vários segmentos Tais como Laticínios Empresas de celulose Petroquímica Usinas de álcool e açúcar Ferroviário Frigoríficos E muito mais SOS Soluções Industriais A número 1 do mercado Rodílio Um abraço pra você A esposa patroa Denise Filhos Toda a família Da SOS Soluções Industriais Uma empresa ARIV Prepare-se Dia 3 de dezembro Vai começar Vai ser inaugurado O grande Natal Iluminado Da grande Apaixonante Andeara Do excelentíssimo Prefeito Zé do Carneiro O Vicinho Danécio E toda a família De Andeara E de Holanda Todo mundo convidado E é claro Mais uma vez O festival Eu amo A minha cidade Eu amo A minha Andeara Através da minha pessoa Apresentador Vaguinha Animal Vamos estar lá Com a mega estrutura Pau Som Iluminação Vamos ter brinquedos Toro mecânico Pipoca Algodão doce E os grandes artistas Paulinho DJ Pensam na fera E vem agora a dupla Rafa e Nando Você ainda não conhece? Você vai se apaixonar Rafa e Nando E pra fechar com chave de ouro Vem ele O melhor da pisadinha Paulo Maio Furatão do forró E de novo Paulinho DJ Apresentação é minha Vaguinha Animal Cobertura do nosso programa Vaguinha Animal Você vai estar aqui Junto comigo Na tela do SBT Com o programa Mais animal do Brasil Mais de seis horas De evento De música ao vivo De brinquedos Pipoca Mudão doce Em nome da Brinqueland Meu amigo já passou Manda um abraço Pra todos vocês Obrigado pelo carinho Vá todo mundo convidado Prefeitão Zé do Carneiro O vice indarece Está convidando Todo mundo Pra comparecer Não vai pagar nada Pipoca de graça Mudão doce de graça Brinquedo de graça Música ao vivo de graça E é claro gente Muito abraço De graça Esse evento Dia três de dezembro A partir das dezoito horas Em Andeara Festival Eu Amo A minha Em Andeara Você é o nosso convidado Música 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 Sumetal Fiveelas Mais do que uma fivela Uma joia São décadas a gente Fabricando a melhor fivela do Brasil Uma das melhores do mundo É a Sumetal Fiveelas Onde a Presidenta Dores O filho O Rogério E toda a família Da Sumetal Fiveelas Faz com muito amor e carinho Para vocês As melhores fivelas do mundo Fiveelas Sumetal De Piraposinha Em São Paulo Para todo o Brasil E para o mundão Afora Meu amigo Almir Câmara Grandes comunicadores do rodeio Circuito Rancho Primavera Circuito Roseta E tantos artistas Grandes do Brasil Só usam gente Fiveelas Sumetal Porque é mais do que uma fivela É uma joia Fiveelas personalizadas Nome seu Da esposa Da marca Do seu gado Do seu cavalo Da sua empresa Do seu produto Sumetal Fiveelas Mais do que uma fivela Uma joia Bom galera E agora Estou até abrindo os braços Aqui Eu quero abraçar O amigo Marquinho O Dodô Fica por detrás das câmaras Dois homens honrados E abençoados por Deus Beijo no coração de vocês Suas famílias Gente O SBT Que é uma família Por isso a gente faz questão De estar aqui Há quase 20 anos Que a gente se sente honrado E abençoado Pelo nosso Deus Muito obrigado Primeiramente a Deus E a você Todos os sábados Nos dá o carinho Da sua audiência Os nossos patrocinadores Os eventos Que nos contratam Para estarmos elevando a alegria Que é um dom Que Deus me deu Enquanto Deus Me der o fogo de vida Eu vou estar levando a alegria Para todos vocês Porque é assim Que Deus me fez E é assim Que eu vou morrer Com muita alegria Humildade No meu coração Um beijo Um beijo para vocês Vamos lá galera Copa do mundo Vamos lá Brasil Brasil Mas acima de tudo Senhor Jesus Aqui ó No seu coração Não adianta só separar Tem fé em Deus não Faça valer Essa fé que você tem Seja um exemplo De cristão Nessa terra Tá bom Beijo no coração galera Até sábado que vem Com o programa Mais animal Do Brasil Você fala Prepare-se Bye bye Programa Vaguinho Animal Oferecimento TECOL Construindo o seu sonho Rondon Coxos Artefatos de cimentos E Morena Móveis Famosa por vender barato SOS Soluções Industriais Atuamos na fabricação De vedações Para indústrias De laticínios Frigoríficos Celulose Petroquímica Usinas de açúcar E etanol Ferroviário E muito mais Departamento de projeto Qualidade e inspeção Que ajudam a reduzir Os custos Em até 30% Mantendo a qualidade De nossos produtos E agilizando Os prazos De entrega SOS Soluções Industriais Solicite uma visita técnica Agora mesmo